E as bagagens já estão prontas, a gente vai levar até lá, bem ali, não sei onde. Posso ajudar a levar vocês? Pode. Graças a Deus até que tá leve. Por enquanto. Mas vai ficar mais pesado ainda. Só um minuto. Falta pouco? Vó, falta pouco? Já liguei. Eu falei pra ele que a gente tava aqui no G3. Tá, a gente espera ali, tá? Tá, vamos, a gente vai nos esperar aqui. Pode levar, Gabriel? Hã? Pode empurrar? Pode, eu vou empurrar. E eu tô empurrando aqui de boa. Tô levando... Essa aqui é de quem? Do meu avô ou da minha avó? Tá, tá, tá. Pode, isso daqui é teu? Hã? Isso é teu? É meu. Ah, não. Isso aqui é teu, é do meu avô. Tá tudo nele, tio avô. Peraí. Vai dar ruim. Tatively. Tá. Qual took é? Hã? Vão? Tchau. 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 E os ônibus já vão chegar Que secreto Uma passagem secreta? Olha, uma passagem secreta Deixa eu ver pra onde essa passagem secreta vai Eu já volto já Ah não, era só um elevador Bastante ônibus com destino a central Legal esse carrinho Legal Eu chamo de skate Eu chamo de skate Ah, você tá aí mãe Ô mãe, por onde você foi? Ô mãe, por onde você foi? Ô mãe, ô mãe, ô mãe Por onde você foi? Por onde você foi? A gente foi no centro Ah tá A gente... Mãe... 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 Ô mãe... Nessa parte era a mesma que aquela Tinha o elevador também? A gente vai almoçar lá na casa do Chucil Ô... Agora a gente vai andar aqui Já tá todo mundo aqui E tem que falar com o motorista? Por onde? Eu vou ver se ele tava falando E a bagagem de vocês O que é que vai na bagagem? Na... Na... Vai aquela duas caixas E essa aqui Mas tá tudo fofinhinho Amarelo Não, lá... Isso, cara, gente Quando chegar lá no quarto Você deixa com um pouco a doar Na hora de voltar Saber o que vai trazer de volta Aí quando for pra casa não volto Você vai viajar com a tua avó? Vou Vou te botar dentro do olho Você vai com a tua avó Vou mesmo, hein? Não, não Não vou viajar, não Só quero ajudar os meus idosos favoritos Que agora já estão velhos Silva vai voltar Não, eu vou vir direto Não, esse aqui, esse aqui Tá botando aqui pra cá Só vir direto aqui Olha Eu sei Sei VLT Carioca Na estação rodoviária Moço, dá licença aí pra gente, por favor Obrigado A gente tem que procurar um elevador Que a gente tá carregando Tem sim Tem sim Até tem um dinossauro aqui Que a gente já foi nessa parte já Como mostrei pra vocês Já tirei foto já daí Tirei, foi o meu tio que tirou Esse aí foi o dinossauro que eu já mostrei Coisas mil Da Coisas mil Já tá começando a fazer os Colocar os infeitos de Natal Que já Já Nascendo Natal Tá de vigia com o dinossauro, não é mãe? Tá? Tá de vigia com o dinossauro? Tá de vigia com o dinossauro, mãe? Pai, eu posso carregar por causa que você tá com tosicolo? Posso? Sim, eu quero empurrar Eu quero Eu quero empurrar o mais leve Pai, eu posso empurrar o mais leve Estou empurrando aqui o mais leve E um elevador, bora é Houve uma falha por aqui Ó, você tem que andar na parte preta Natan É só na parte preta o carrinho Aqui ele vai ficar trepidando e vai caixando Ou você dirige ou você usa o celular, ó Eu tô filmando Já pode ir, que aqui é liso Tem aí a plataforma na passagem, tudo?